A Orquestra Sinfônica de Santos se apresentou ontem no Teatro Coliseu para uma comemoração conjunta, festejar dois aniversários especiais. Uma noite de música clássica. Sob a regência do maestro Luiz Gustavo Petri, a Orquestra Sinfônica de Santos tocou grandes sucessos nacionais e internacionais. O espetáculo contou com a participação especial do violoncelista norte-americano Lais Rufs. A apresentação foi para comemorar os 21 anos da Orquestra Sinfônica e os 30 anos da Pinacoteca Benedito Calixto. Então acredito que é mais um momento de entretenimento, de um lazer compromissado, que leva cada vez mais a uma reflexão sobre a arte, sobre a cultura, o que pode modificar na vida de um homem. Então parabéns à Pinacoteca, vida longa também à Sinfônica. Um público muito grande nesse espaço maravilhoso que nós temos, o Coliseu de Santos, que merece ser preservado. É uma maravilha estarmos aqui, poder estarmos celebrando a cultura, a arte, incentivando esses talentosos músicos e artistas e principalmente os novos também. Uma noite cultural muito importante para a cidade de Santos, muito importante para a Pinacoteca. Nós só temos a aplaudir. Também foi uma despedida. A partir de outubro, o Casarão Histórico terá uma nova diretoria. Nós estamos encerrando aqui esse mandato, trabalhando em conjunto com a Silvia. A nova diretoria assume a partir do dia 1º e é uma união de esforços muito grande. Eu, como presidente do conselho, me sinto extremamente feliz, gratificado em poder assistir a esse espetáculo em homenagem à Pinacoteca e poder ver o povo de Santos vindo nos prestigiar. Por iniciativa da Secretaria de Cultura e da Prefeitura de Santos, a Orquestra Sinfônica foi criada por uma lei em 1994, a partir de um projeto elaborado pelo maestro Luiz Petri. A primeira apresentação aconteceu em 1995. A gente construiu um caminho muito bonito. Eu fico muito feliz de ter podido estar à frente até agora, de ter passado por vários momentos ótimos e mais difíceis de manutenção. Mas ela está aí, está viva, está com um público muito bom. A gente mesmo com essa crise toda que a gente está passando, a gente está conseguindo fazer coisas muito bonitas. Então eu fico orgulhoso. Na verdade é um orgulho muito grande de ver o meu filhinho atingido a maior idade.